Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, hoje vai ser um vídeo de rotina, como vocês gostam de acompanhar por aqui. Agora são 11 horas, o que eu vou fazer? Vou fazer o almoço agora. Acabei de chegar no mercado e vou comprar uma alface pra fazer uma salada. Então vocês vão acompanhar eu preparando aqui a comida, daqui a pouco tem que lavar as louças que tá na pia. Porque eu vou deixar acumular assim, depois que eu terminar de fazer o almoço, com as que já tá aqui da pia, que foi o café da manhã, que aí lavo uma louça só. Que não adianta lavar agora, que daqui a pouco vai ter um monte pra lavar de novo. Como hoje tá frio, né? O tanto que evitar botar a mão na água gelada vai ser melhor pra mim. Então eu espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo de hoje. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Me siga lá no meu Instagram e no meu TikTok também, que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês clicar e lá me seguir, tá bom? Então é isso galera, bora pra mais um vídeo. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, mas hoje tá frio. Deixa eu só apagar a luz desse banheiro aqui que tá acesa. Tá um frio, amanheceu chovendo. A chuva deu uma trégua agora, mas tava chovendo muito, muito, muito. Eu coloquei esse casaquinho aqui, já coloquei minha calça, que daqui a pouco eu vou malhar. Tá, hoje tá frio, mas temos que malhar. O que que eu vou fazer pra almoçar? Eu vou fazer um franguinho, fritinho, frango passarinho, com feijão, arroz e salada. E é isso, eu vou começar aqui porque já são 11 horas. Então eu vou me adiantar aqui, gente, que já são 11 horas pra fazer essa comida. O marido tá almoçando em casa agora, então eu tenho que fazer comida todos os dias pra ele. E é isso galera, bora lá começar. Eu vou começar fazendo arroz. Comprei esse franguinho aqui no mercado, é coxinha da asa, eu achando que era franga passarinho. Já vem temperado, ó, não sei se o tempero que vem aqui já é o suficiente, mas ele tá dizendo aqui que vem temperado, primeira vez que eu comprei. Então eu vou tá fazendo isso aqui, o feijão já tá aqui pra descongelar, o feijão já tá aqui descongelando, embora lá comece a fazer. Então eu vou tá aqui, gente, que vem aqui. Então eu vou tá aqui. Então eu vou tá aqui. Então eu vou tá aqui. Bom, gente, o arroz já tá prontinho aqui, vou começar a fazer o feijão agora. Eu gosto de usar azeite pra fazer feijão, pra fazer arroz e pra fritura eu uso óleo, tá? Eu não uso azeite em tudo, até porque não tem como fazer bastante fritura, ainda mais quando eu vou fazer coxinha da asa, fritinha, leva muito óleo. Então eu prefiro usar azeite pra temperar as outras coisas. Tenho que fazer tempero caseiro, gente, porque facilita muito no dia a dia, sabe? Porque se você ficar tendo que ficar alho assim na hora, já atrasa muito, então eu tenho que fazer. Acho que eu devo fazer assim no final de semana, tempero caseiro. Quando eu vou fazer o feijão, eu deixo o alho queimar bem. Eu gosto do alho mais queimadinho pra temperar o feijão. O arroz eu não deixo queimar tanto. Ó, eu gosto dele assim, bem moreninho. Bem mais moreninho do que isso. Vocês também são assim? Me contem. Ó, já tá bem moreninho, agora eu vou colocar o queijão. O queijão já tá por tempo congelado. Não tem problema não. Colocar sal. Eu gosto de colocar o feijão, esse temperinho aqui, ó. Que é um temperinho misto. Fica delicioso, feijão. Aí eu dou uma mexidinha e já coloco água. Que não queima. Pronto. Agora é só deixar cozinhar. Ó, gente, aqui que eu comprei, ó. Tá aqui o tomate, aí comprei rúcula e alface. Eu vou tá lavando pra higienizar bonitinho. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de cloro pra higienizar. Eu vou já mostrar pra vocês. Agora eu vou tirar aqui o frango da embalagem. Eu não vou fazer tudo. Vou tirar só uma quantidade. Vou guardar esse resto aqui, ó. Olha, gente, ele veio bem temperado realmente. Mas eu acho que ele não vem com sal. Porque eu provei um pouquinho aqui. E eu tô sentindo que ele não tá com sal. Então eu vou acrescentar só um pouquinho de sal. Pra não ficar sem sal na hora que a gente for comer, né? Bom, gente, eu tô aqui lendo na embalagem. Contém sal, sim. Mas na hora que eu provo, eu não sinto sal. Então eu vou acrescentar só um pouquinho por meio das dúvidas. Pra na hora que a gente comer, a gente não ter aquela surpresa de ficar sem sal. Então eu vou colocar só um pouquinho. E, gente, eu tô toda pra comprar a minha fritadeira elétrica. I fry, sabe? Pra eu parar de usar óleo. Porque também quando a gente usa, assim, coisa pra fritar, com muito óleo, a cozinha fica cheia de gordura. Essa parte aqui, ó, fica toda cheia de gordura ali em cima também. Então eu acho que com a fritadeira elétrica é bem melhor. Bem mais prático também. Então a gente deixa fritando lá também. Não precisa ficar olhando toda hora com garro pra virar. É bem mais fácil. Então eu vou economizar aqui no dinheiro pra eu conseguir comprar uma. Agora eu vou lavar a alface e a rúcula. E vou deixar de molho ali no cloro um pouquinho. As crianças estão ali fazendo bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Estão aqui fazendo bagunça. Pulando na cana. E eu fazendo comida. Então, gente, o franguinho já tá aqui. Acrescentei só um pouquinho de sal. Ele já veio temperadinho assim. Aí aqui a rúcula com água e cloro. Vou deixar aqui pra higienizar. E alface também. Coloquei um pouquinho de cloro. Eu vou higienizar o resto daqui a pouco. Quando tiver mais espaço na pia. Só higienizei o que a gente vai fazer agora pra almoçar, tá? Então eu vou deixar aqui. Só pegar um pouquinho do tempero. Quando já estiver prontinho aqui. Vou deixar uns dois minutinhos. Já tiro, lavo e já vou começar a cortar. Pra fazer a salada. Ó, o feijão já ficou prontinho. Foi muito rápido. O arroz também tá aqui secando. Já coloquei aqui o frango pra fritar. Eu sempre uso essa frigideira aqui mais velhinha. Eu uso ela pra fazer as frituras, tá? Eu não uso as outras. Então essa daqui é exclusivamente pra isso. Já tá aqui fritando. O feijão e o arroz já tá pronto. Depois eu vou só cortar pra fazer a saladinha. Já lavei a alface. Tá toda lavadinha. Ó, agora eu vou cortar. A rúcula também tá aqui. Vou cortar dois tomates. E é isso. Então eu vou começar a preparar a salada. O frango ainda tá fritando. O frango ainda tá fritando. É o ouro na salada e o ouro no frango. Bom gente, a comidinha tá pronta. Arroz, o franguinho. Olha como é que ficou com uma cor bem bonita. Aqui temos a salada e o feijão. Então o nosso almoço já está prontinho. E depois que a gente faz o almoço, olha como é que fica essa bagunça. Depois do almoço eu vou ter que limpar tudo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já instalamos esse armário aqui, né, do cooktop. Gente, ignore o barulho, é porque meu marido tá trabalhando agora aqui no quintal, já tinha comentado com vocês. Então vocês vão sempre escutar esse barulho de máquina trabalhando, porque agora ele tá trabalhando aqui. Eu quero colocar o meu micro-ondas aqui nessa parede que fica perto do fogão. Atualmente ele tá aqui, então eu quero tirar ele daqui porque o Nicolas já aprendeu a abrir, aprendeu a apertar o botãozinho. Então tá muito assim, muito baixo pra ele. Ele fica mexendo toda hora, então não é legal. Então eu quero colocar ele assim, mais alto, sabe? Como meu marido é marceneiro, então ele vai fazer tipo um caixotinho pra colocar ele aqui, um nicho, sabe? Pra colocar o micro-ondas. E também tô querendo envelopar a minha pia. Quero comprar um papel adesivo preto pra combinar aqui com o fogão. Quero fazer ela preta, tanto aqui em cima, quanto aqui nessa parte de baixo, que fica uma cor só. Pra combinar, fica tudo preto. Porque a minha cozinha aqui, ela tem preto, branco e vermelho. Então eu só queria falar pra vocês mesmo, pra quando eu puder vocês terem uma noção de o que eu fiz, tá? O Nicolas acabou de acordar, tava bem liso, né? Filho, tá de casaquinho porque tava frio. Olha o olho inchado. De tanto dormir. Guarda tudo aqui. Bom, gente, é isso. Eu ia dar uma organizada ali fora, mas tá tão frio. Eu acho que vou deixar pra amanhã. Pra dar uma organizada lá fora. Eu quero fazer um bolo de caneca. Eu vi uma receitinha naquele aplicativo, tudo gostoso. Deu uma vontade de fazer. Eu nunca fiz. Eu vou fazer hoje, pela primeira vez. Não sei se vai dar certo. Mas é isso. Eu vou tentar fazer e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Na hora que eu for fazer tudo, tá? Agora eu vou dar uma descansadinha porque eu tô cansada, viu? Então, gente, eu vou começar aqui a preparar o bolo de caneca. Já separei os ingredientes e eu vou falar pra vocês o que eu vou precisar, tá? Vou precisar aqui, ó. De um ovo. Duas colheres de chocolate em pó. Três colheres de açúcar. Quatro colheres de aveia, mas você pode usar farinha de trigo. Eu preferi usar aveia. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Aqui tem quatro colheres de leite integral. Aqui uma colher de café de fermento. E aqui uma colher de óleo. E a xícara. A xícara que eu vou usar é essa aqui de 300ml. Agora, gente, eu vou colocar tudo nessa xícara e misturar, tá? Vou levar ao microondas por três minutinhos. Então, vocês vão acompanhar aqui eu colocando tudo na xícara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, esse foi o resultado do bolinho de caneca. Olha como é que ficou. Ficou bem moladinho. Ficou uma delícia, já provei. E eu acho que ficou bem melhor com farinha de aveia do que com a de trigo. Ó, gostei demais, viu? Como foi a primeira vez que eu fiz. Ficou muito bom. Gostei. O Nico está aqui querendo. Quer bolinho? Você quer? Você quer? Toma. Bolinho. Bolinho. Tá quente ainda. Tá bom? Tá bom? Tá? Amarelinho. Gente, tô aqui fazendo um cafezinho também. Vou aqui. Segundo cafezinho que eu tô fazendo na minha cafeteira. Já coloquei a água e também já coloquei o pó. Vigando aqui. Agora é só esperar fazer. Então, gente. Hoje já é dia seguinte. São 10 da manhã agora. E agora que eu vim continuar aqui o vídeo pra vocês. Agora eu vou dar uma lavada aqui nas louças que tem. E eu acho que vou iniciar outro vídeo pra vocês de rotina. Bom, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. O que foi? Peraí. Quero mostrar pra vocês uma coisa que eu falei que ia colocar aqui ontem. Que eu ia fazer uma mudança. E a gente conseguiu fazer ontem. Eu tô muito, muito, muito feliz. Lembra que eu falei que queria colocar o micro-ondas pra cá, pra esse lado. Tirar. Ele tava ali, ó. Tiramos ele. Colocamos aqui, gente. Olha como é que ficou. O marido fez ontem à noite. Já instalou. Olha. Ficou assim. Já até coloquei a minha florzinha aqui em cima. Mas nem sei se vai ficar. E eu gostei tanto. Olha isso, gente. Aí ficou aqui. Dá uma bagunça aqui, ignorem. Mas ficou assim, ó. Em cima do fogão. Eu gostei bastante. Eu ainda vou arrumar direitinho. Passar um pano. Que já tá cheio de poeira. Que ele só instalou eu, né? Lipei. E eu queria aqui mostrar pra vocês. Gente, eu tô muito feliz. Aos poucos eu tô dando cara aqui pra minha cozinha, né? A gente vai fazendo aos poucos. Aos poucos a gente consegue colocar o que a gente quer, né? Então, devagarzinho aqui se consegue as coisas. E agora, o próximo passo é colocar o adesivo ali na pia, né? Que eu vou comprar esse final de semana. Não sei. E eu vou instalar, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? E é isso, gente. Então, já vou finalizando esse vídeo aqui porque eu vou iniciar outro vídeo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse, tá? Então, não esqueça de deixar um likezinho pra mim que é muito importante. Já vai se inscrevendo no canal. Você que tá vendo o vídeo e não é inscrito. E quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram e também no meu TikTok. Gente, eu tô bom mamar um TikTok. Nem conto pra vocês. Então, já me segue lá que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Um super beijo e até o próximo. Tchau!